O presidente da Assembleia Legislativa iniciou os trabalhos na sessão de segunda-feira comunicando a mudança na composição da Assembleia Legislativa. Foram apresentados dois projetos de lei do Poder Executivo que tratam sobre o orçamento geral do Estado para o ano de 2020 e sobre o plano plurianual de 2020 a 2023 e 20 requerimentos. O deputado Coronel Carlos Augusto do PL falou sobre a insegurança na região de Lusilândia. O deputado Henrique Pires do MDB alertou sobre a insegurança na PI-113. Na tribuna, a deputada Tereza Brito do PV, que é presidente da Comissão de Saúde, Educação e Cultura falou sobre a expectativa de visitas aos hospitais de Piripiri e de Parnaíba. Na terça-feira, as duas sessões foram abertas pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temista Clis Filho, que mediou discordâncias entre a oposição que requer realização de audiência pública sobre situação dos hospitais de pequeno porte e o líder do governo, que pediu aos deputados da base do governo que não aprovassem o requerimento assinado pela deputada Tereza Brito do PV. A deputada Flora Isabel do PT apresentou projeto de lei que trata sobre incentivos para que os servidores públicos estaduais possam usar energia fotovoltaica. E o deputado Franzé Silva do PT requereu aos senadores piauienses que não aprovem a cobrança da ANEL pela captação de energias limpas. Com realização de primeira e segunda votações na ordem do dia, foram aprovados seis projetos de lei, dois indicativos de projeto de lei e um projeto de resolução. E o deputado Wilson Brandão do PP chamou a atenção de todos sobre o anúncio de fechamento do Hospital Filantrópico Santa Cruz no município de Pedro II. Na quarta-feira, durante a sessão, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temista Clis Filho, repercutiu o projeto do Pacto Federativo que tramita no Congresso Nacional. O deputado Varton Lacerda do PT também falou sobre o assunto. Foram aprovados dois projetos de lei. Em primeira votação, foram apresentados três projetos e também apresentados 21 requerimentos. Os deputados Doutor Hélio do PL, Bessar do PP e Tereza Brito do PV falaram sobre a situação da Universidade Estadual do Piauí que reduziu a oferta de vagas através do Sisu para o ano de 2020. Na tribuna, o deputado Francisco Lima, do PT, enalteceu a entrega de mais veículos para a Secretaria de Estado da Educação. Na sessão de quinta-feira, foram apresentados dois requerimentos e o deputado Bessar do PP lamentou o falecimento do ex-vereador de Weiras, Bené Nunes. E aí Vamos lá.